Abra a janela do teu coração e desce a alma a desear Sabe aquele cheiro de mofo, de sonhos que envelheceram E você nem se deu conta, deixe que o vento leve pra longe Livre-se também do ranço amargo, de toda mágoa e do rancor também Faça uma boa limpeza na vidraça do coração Garanto pra você que você enxergará melhor a vida lá fora Dê-se a luz inundar tudo, apagar as marcas das decepções As tristezas das derrotas e da mania de sofrer por sofrer E acima de tudo, permita que o sol derreta o gelo da solidão Apaixone-se por um sorriso e sorria junto Ilumine as janelinhas dos olhos Ame a pessoa que o espelho reflete todas as manhãs Encare as janelas dos desejos e esbanje sonhos Ninguém sonha em vão E também não é verdade que os sonhos fogem As pessoas é que desistem e eles morrem Desenhe um horizonte além da tua janela Exagere nas cores e faça florescer todos os campos que sua vida alcançará Vá além, muito além Abra a janela da vida e seja pleno em cada coisa Ainda que pareça pequena Viva com a espontaneidade de uma criança Debruce sob a janela e não olhe a vida passar através dela Meu amigo, minha amiga Viva, viva a vida Você sabe a moral dessa história que eu contei pra você Janelas da vida Mensagens de otimismo são providenciais para os dias em que nos sentimos fragilizados E são tantos os dias que a gente se sente fragilizado Diante de tantas cobranças da vida E dos nossos próprios desejos E das confusões que ficam na nossa mente É a hora de nos lembrarmos De realmente arejar a nossa alma Abrir a janela Deixar a luz entrar E renovar as nossas esperanças Nossos sonhos Nossos potenciais E o melhor de tudo É saber que as palavras Têm força E que se quisermos de verdade Podemos nos encher de motivação E começar tudo de novo Agora Nesse exato momento Você pode começar tudo de novo na sua vida Quero dar uma dica pra você O dia parece triste O céu está cinza pra você Tome um banho Vista a roupa De que você mais gosta Vá no teu guarda-roupa Pegue aquela roupa mais linda que você curte Ouja aquele perfume especial E saia pra rua Saia pra vida Visite um amigo Um lugar bonito Uma estrada desconhecida Coloque vida dentro de você E verá que a alegria É muitas vezes Uma escolha sua Uma escolha pessoal Somente sua Tente E sinta o seu poder De transformação Pra um A escolha sua Por um Que você mais gosta Obrigado.